Marcos, que conselho você daria para quem está começando a empreender ou está querendo mudar de vida e está assim... Um conselho de firmação, né? Firme na rocha. Eu acho que para tudo que você vai trabalhar, vai empreender, vai mexer, eu penso que... Uma das coisas que eu... Isso eu tive, né? É o que eu sempre falo, bato na tecla, é o caráter, né? Você tem que trabalhar muito o caráter, porque é o que vai dizer ao longo do tempo, né? O que você vai fazer, então assim, é contar muito. Eu tive que trabalhar muito isso, principalmente o meu caráter que era... Eu tinha... Tenho ainda, mas tinha muito mais. E eu acho que a honestidade, né? São algumas virtudes que hoje a Aline, ela está começando a passar algumas virtudes, sabe? Estou tendo uma aula particular com ela agora. Está sendo muito bom. O caráter, a honestidade, né? São, acho que talvez as duas coisas que ia... Claro, não ter medo. Hoje você não ter medo, né? É difícil se jogar, né? Muito. Todos, né? Você passou por isso agora. Eu lá atrás, eu passei. Tentei voltar para trás, né? Algumas vezes. E por muitas vezes a Aline falava, olha, aguenta firme. Deus tem um propósito para nós e nós vamos cumprir. Então assim, queria voltar, porque eu queria voltar. Porque na verdade eu estava já com a falta, né? No meu organismo, com as questões todas do passado. E aquilo queria me trazer e voltar, né? Enfim. E o medo também, porque imagina, me vi numa situação difícil. Mas para você empreender. Hoje eu falo que assim, igual o pessoal que trabalha comigo. Porque assim, para cada ramo existe um... Você ser um camarada. Um cara legal. Um cara bacana. Por exemplo, dia do professor, né? Para quem a gente ensinou. Você dever a essa pessoa. Sim. Não dever grana, não dever nada para essa pessoa. Mas você dever para essa pessoa, o mínimo é a honestidade e o caráter, né? Reconhecimento. O reconhecimento. O reconhecimento já entraria mais no ego, né? Ah, o cara é o cara. Não. Mas você tendo esse caráter e essa honestidade, quando você vai empreender. Porque assim, tudo que você vai empreender, a não ser que você seja um médico, você faz ali seu curso, sua faculdade, né? Ou outra profissão, veterinária, enfim, dentista. É uma forma. Agora, o empreendedorismo num comércio, que é o meu ramo, no que eu trabalho, requer muito isso. Eu tive que trabalhar muito isso. Então, você imagina que eu saí de Bragança, Bragança Paulista, uma cidade comparada onde nós estamos, as cidades, é grande. É cidade grande, né? Então, assim, eu aprendi ali com um cara que estava disposto a me ensinar da forma dele, mas está. E eu aprendi, né? E eu não fiquei ali. Então, eu acho que a base de tudo, porque você pensa, eu conheço todo mundo. Você está ali desde os 13 anos de idade. Eu conhecia até o cachorro que passava, eu sabia, né? O tio Lula que passava, eu já sabia quem era. Conhecia todo mundo. E minha família de lá, então, conhecimento, família. O que ia acontecer se eu montasse uma loja ali? Eu ia chegar e falar assim para o meu patrão, olha, você me ensinou, você me deu assistência. Quantas vezes eu pedi uma grana para você, você me ajudou, cara. Eu estava precisando, né? Você não me ajudou, mas eu paguei. Não foi nada de graça, mas você se dispôs. Você podia falar, não. Confiou. E eu vou lá e monto do seu lado. Eu tenho, se eu não me engano, eu já contei. Que trabalhou comigo, são oito. Que montou lá, do lado. Gigante. E eu vou lá. Eu vou lá. Amém.